Pela primeira vez em 20 anos, o trabalho infantil aumenta no mundo. Este é o ano internacional para a eliminação desta violação de direitos. E amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Aqui no país, os desafios para garantir o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes se mantêm. O trabalho na feira, nas barracas de praias, nos cemitérios, no lixão. Uma das meninas que a gente entrevistou tinha 10 anos e o sonho dela era ser médica. Então, esse sonho, esse desejo dessa menina era muito contrastante com a realidade ali daquela comunidade que vivia num contexto insalubre. Histórias reais de crianças e adolescentes vítimas dessa violação compõem o livro recém-lançado Meninos Malabares. Todas as crianças são crianças em situação de vulnerabilidade social e a maioria são crianças negras. Dois em cada três brasileiros de até 17 anos que estavam em situação de trabalho infantil em 2019 eram pretos ou pardos. De acordo com a última PNAD contínua, o problema atingia mais de 1 milhão 750 mil meninos e meninas no Brasil antes da pandemia. No mundo, são 160 milhões. O dado é de um relatório do Unicef e da Organização Internacional do Trabalho. Ele mostra que depois de duas décadas de progressos no enfrentamento ao trabalho infantil, houve um aumento de 8,4 milhões de meninos e meninas nessa situação nos últimos quatro anos. Uma violação de direitos que traz consequências para a vida toda. Esse trabalho infantil é sempre muito mal remunerado, então você não quebra aquele ciclo de pobreza. E aí você vem trazer uma nova geração que vai de novo nesse ciclo. 9 milhões de crianças e adolescentes correm risco de ingressar na situação de trabalho infantil por conta da pandemia. Para evitar que esse cenário se concretize, são urgentes iniciativas como políticas que melhorem as condições de trabalho dos adultos e do ingresso de adolescentes por meio de programas regulares como o Jovem Aprendiz. Existe uma questão cultural que diz que é melhor a criança estar trabalhando do que ela estar na rua, do que ela não estar fazendo nada. Isso é completamente equivocado. É uma violação grave de direitos e é melhor que a criança esteja na escola, esteja com a sua família, esteja protegida. É uma violação grave de direitos e é melhor que a criança esteja com a sua família, esteja com a sua família.